Olá, estamos hoje concluindo a nossa série de estudos 40 dias de amor e queremos primeiro agradecer a você por ter estado conosco durante todo esse tempo aprendendo, crescendo, ouvindo, discutindo, conversando e praticando aquilo que é o amor demonstrado por Jesus e ensinado através da sua palavra. Hoje nós vamos concluir esta série com o amor comprometido. Nós gostaríamos de chamar você não apenas a ter amor, mas se comprometer em viver uma vida de amor, uma vida de amor a Deus e uma vida de amor ao próximo. E eu quero usar nessa hora um texto que encontra-se lá em João, no capítulo 21, versos de 15 a 17, que é um encontro que ocorre entre Jesus e Simão Pedro. E nos diz o seguinte a palavra de Deus, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Acredita-se que essa passagem tem como motivação as três vezes que Pedro negou a Jesus quando Jesus estava vivendo o período antes da crucificação. O apóstolo estava naquele momento sendo restaurado a posição que Deus havia lhe chamado para exercer, que era o cuidado pelas ovelhas. Mas existem algumas outras coisas que esse texto nos traz que são de grande importância para a gente viver o compromisso do amor e o amor comprometido. Primeiro lugar, a principal preocupação de Jesus não era com o ministério de Pedro e sim com Pedro. Não há como viver um compromisso com a obra de Deus e com Deus a obra sem que isso parta de um coração íntegro, de um coração inteiro. Gente com um coração doente não tem condições de realizar algo para Deus que o agrade, porque ele estará sempre com o coração dividido. Jesus sabia que a primeira coisa a fazer era curar o coração de Pedro e não dar-lhe uma missão. Algumas vezes queremos fazer algo para Deus, realizar alguma coisa na igreja para o Senhor. Queremos fazer alguma coisa que possa produzir algo no reino de Deus, mas esquecemos que o que Jesus espera de nós é que a nossa vida, o nosso coração esteja completamente voltado para Ele. Primeiro se prepara o altar para depois se oferecer o sacrifício. Algumas vezes nós queremos sacrificar quando o altar está destruído. Nós queremos estar oferecendo alguma coisa a Deus quando a nossa vida está destruída. E o que Deus mostra naquela hora, de forma muito clara, é que o que Ele esperava de Pedro não era que ele fizesse algo para ele. O que Jesus queria de Pedro era a sua vida restaurada para que ele pudesse servir naquilo que Jesus havia comissionado, que era cuidar do seu rebanho. Eu quero dizer para você que na vida física, nas nossas relações físicas, nós fazemos a mesma coisa. Você não quer ser tratado por um extraordinário cirurgião, operado por um extraordinário cirurgião, extremamente capaz, se ele estiver gripado. Por mais capaz que ele seja, você espera que ele esteja sadio, para que ele possa exercer corretamente a sua função. Você não quer ser cuidado por alguém, médico, está doente. Você quer que ele esteja bem para poder tratar de você. Nós temos isso nas questões físicas, imagine isso nas questões espirituais. Como nós vamos viver uma vida de compromisso com o Senhor quando a nossa vida está completamente destruída pela falta de amor, pela falta daquilo que é a restauração de Deus em nós. Eu quero dizer para você que nós somos pecadores, mas nós queremos as coisas que são boas. Nós não queremos dormir numa cama suja, nós não queremos comer num prato sujo, nós não queremos viver numa casa suja. Nós somos pecadores, mas queremos as coisas limpas. Faça você imaginar e pensar num Deus que é santo. Por que ele estaria usando qualquer coisa e muito mais coisas que estão contaminadas e sujas? Por isso que Deus quer nos tratar, Deus quer cuidar de nós, Deus quer nos restaurar para que a gente possa viver plenamente aquilo que é o amor, que é compromissado com o Deus que cuida de nós. Além disso, não só a restauração das coisas, mas também a troca daquilo que ocupa o nosso coração. No momento em que a gente se depara com esse texto, que Jesus aparece para os discípulos e quando alguém diz, olha, é o Senhor, Pedro se joga no mar porque ele estava despido. E aí Pedro começa a criar coisas, ele vai puxar as redes, depois ele vai tirar os barcos. É como se Pedro estivesse dizendo para Jesus, Jesus, vai embora logo, eu não quero me encontrar contigo, eu não quero falar com você. Ele estava com medo, estava vivendo uma mistura de sentimentos e de anseios e de desejos e naquele momento ele queria que Jesus se afastasse dele, porque ele não gostaria de ter que mexer naquilo que ocupava o seu coração. Eu quero dizer para você que Deus não usa corações, ele não pode encher corações que já estão cheios. É preciso que haja o esvaziamento, é preciso que a gente fale como João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça. Se nós não queremos tirar aquilo que está ocupando o nosso coração para encher-nos de Jesus, jamais vamos poder viver o compromisso que ele espera de nós. Ele quer que nós estejamos servindo a ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Deus não quer partes de nós, ele não quer um pedaço da nossa vida, um pedaço das nossas ações, ele quer-nos por completo para sermos usados por ele. Quem quer compromisso com Deus e viver um compromisso de amor, quer se entregar completamente a este amor. E ainda mais, se não for assim, não vale a pena fazer nada para Deus. Deus não se agrada de nada que não venha de um coração completamente entregue a ele, completamente cheio de amor por ele. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, conhecido como o capítulo do amor, ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possui e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Não adianta você ter todo o esforço do mundo, fazer todas as ofertas que você puder, ter todo o conhecimento, viver uma espiritualidade extremamente ritualística, se você não tiver amor, nada disso haverá de agradar a Deus. O que Deus espera de nós é que o nosso coração esteja completamente preenchido pelo amor que ele tem derramado a cada dia dentro de nós. Nesse momento que você quer viver uma vida de compromisso, e eu sei que se você chegou até aqui, você quer viver isso, eu quero desafiar você a não apenas amar num determinado momento, a não apenas ter amor em determinadas situações, ou quando as situações lhe agradam, ou quando as coisas lhe são favoráveis, que você tem um compromisso com Deus, um compromisso de amor a despeito de todos os momentos e circunstâncias, e que você ame a ele completamente e decida viver um amor integral em todos os momentos, mas que você se deixe tratar, cuidar, curar pelo Espírito de Deus que quer nos restaurar. Que hoje a gente decida sim trabalhar pelo Senhor, mas trabalharmos integralmente, servi-lo com toda a inteireza do nosso ser, não com partes, não pela metade, mas completamente. Que a partir de agora, não mais nesse momento de campanha, mas durante toda a nossa vida, a gente possa entender que o amor não pode parar, que o amor não pode desistir, que o amor não pode se findar nessa hora, mas que ele deve prevalecer e continuar a cada dia. Vamos continuar a amar, vamos fazer disso a marca da vida daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Amar Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus continue a nos abençoar e nos encher do seu amor e que a gente continue a derramar deste amor sobre aqueles que estão à nossa volta. No nome de Jesus é que eu oro e clamo a Deus para que isso seja verdade, não apenas na sua vida, mas na vida de todos nós que fazemos parte desse corpo lindo chamado corpo vivo de Jesus Cristo na face da terra. Que o Senhor continue a nos abençoar. Amém.